O pronúncio de um impasse político. As eleições legislativas deste domingo na Suécia tiveram um desfecho que trouxe tanta surpresa como incerteza. Stefan Löfven, o primeiro-ministro cessante do Partido Social-Democrata, sublinhou no rescaldo do escrutínio que ficou claro que é preciso uma coligação entre blocos para governar. Acrescentou que os democratas da Suécia só vão aumentar a divisão e o ódio. A formação nacionalista de extrema-direita assumiu-se como terceira força política e fiel da balança ao conseguir 17,6% dos votos atrás do Partido Moderado com 19,8% e dos sociais-democratas vencedores do escrutínio com 28,4% dos votos. Com 99% dos votos apurados, o Bloco Governamental de Esquerda do primeiro-ministro cessante garantiu 144 assentos no Parlamento, a aliança à direita 143 e os democratas da Suécia conseguiram para já 62 lugares. Consciente da necessidade de pactos pós-eleitorais, o líder dos democratas da Suécia mostrou-se preparado para trabalhar com os outros partidos depois das eleições. Num discurso inflamado, Jimmy Ockerson sublinhou que as ideias anti-imigração que definem o partido terão alguma influência no futuro da Suécia. E piscou o olho a Ulf Christensen, o líder dos conservadores do Partido Moderado, desafiando-o a escolher entre o apoio nos democratas da Suécia ou nos sociais-democratas. Christensen ignorou a oferta de Ockerson, pediu a demissão do primeiro-ministro Stefan Luffen, disse-se disposto a liderar uma nova coligação e a pactar com os sociais-democratas em questões importantes para facilitar a governação. Ficou claro que estas eleições não tiveram um vencedor nem um perdedor, claro. Os rostos sombrios na sede do Partido Social-Democrata foram substituídos, de certa forma, pelo que pode ser descrito como uma comemoração. Tiveram um resultado historicamente negativo, mas ainda assim é melhor do que o esperado. Do lado oposto do espectro político encontram-se os democratas da Suécia. A formação de extrema-direita anti-imigração teve um desempenho histórico positivo, embora aquém do esperado. O que está claro é que a fase que se segue é a da mesa de negociações. As formações terão agora de encontrar uma coligação que governa o país e isso poderá tardar dias, semanas e até meses.